Olá alunos de pesquisa operacional 1, aqui quem fala é o professor Aníbal e vamos dar continuidade aos nossos estudos relativos aos problemas de pesquisa operacional agora neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre como resolver a avaliação referente a um modelo de produção então a gente já tinha falado do modelo de produção anteriormente, só que agora a gente vai colocar um pouquinho diferente ele agora a gente vai ter a mesma fábrica com dois produtos, só que essa fábrica resolveu fazer um novo alinhamento em relação ao mercado e modificar o seu portfólio de produtos, então o que vai acontecer? ela vai olhar seis possíveis produtos que podem ser produzidos e eles vão utilizar eventualmente quatro máquinas diferentes aí dependendo do tipo de produto vai ter uma utilização diferente como é que é feita essa utilização? a gente tem mais ou menos esse diagrama que informa para a gente como é que vai se dar essa utilização então qualquer legenda que eu tenho aqui, eu tenho o produto P1, indicado ali por exemplo pela seta vermelha então o produto P1 vai passar pela máquina 1 e depois vai ter que ir para a máquina 2 o produto 2 vai passar pela máquina 4, depois vai passar pela máquina 2 para ser finalizado e assim por diante para todos os demais produtos, todos eles tem duas etapas de processamento o que é importante? como é que a gente pode pegar essa informação gráfica e colocar em uma forma de tabela? então a partir desse diagrama aqui a gente vai elaborar uma tabela que vai descrever, ver o fluxo de produção de cada produto ou seja, por que máquinas que ele está passando e o mais importante também, também é importante você pensar aqui quantas unidades de tempo que aquele produto vai consumir daquela máquina então quanto tempo aquele produto gasta naquela máquina para sair uma unidade, tá? então só para ilustrar aqui a gente tem essa tabela que indica produto depois eu tenho etapa 1 desse produto, ele vai passar por qual máquina? então o produto 1 na primeira etapa passa pela máquina M1, né? depois ele vai na segunda etapa passar pela máquina M2, tá? então esse é o nosso fluxo de produção e como eu indiquei aqui, esse vai ser, por exemplo, o fluxo de produção do produto 1, né? então tá aqui, ele vai passar pela máquina 1 e depois pela 2, como indicado aqui agora o que é importante? aqui eu tenho quanto tempo eu vou gastar com o produto 1 nessa máquina 1, na primeira etapa e quanto tempo que eu vou ter que gastar na máquina 2 para fazer uma unidade do produto 1 na máquina 2, na segunda etapa, ok? legal além disso, o que eu preciso saber? eu preciso saber a disponibilidade de tempo de cada máquina e isso é indicado por essa tabela 2 porque, por exemplo, a máquina 1, eu vou ter um total de unidades de tempo aqui igual a 9 a máquina 2, 12 a máquina 3, 13 e a máquina 4, 9 aí acontece o seguinte, olha, eu não posso escolher todos os produtos por questões de espaço, de layout do meu espaço ali, eu tenho que escolher 2 dos 6 que eu posso produzir, tá? então, para auxiliar nessa tomada de decisão, né? eu tenho aqui também uma questão relativa ao lucro que eu obtenho ao produzir cada produto por exemplo, cada unidade de cada produto então, cada unidade que eu fabricar de P1, eu vou ter um lucro de 5 cada unidade que eu fabricar de 2, eu tenho um lucro de 2 e assim por diante, tá? então, essa é a nossa tabela de lucro por 1 unidade de produto manufaturado, tá? muito bem, então, vamos ver o seguinte, para a gente começar a fórmula do nosso modelo a gente vai olhar primeiro o que é a nossa variável de decisão é um X de I com um I índice I variando de 1 até 6 por quê? porque esse índice está indicando a quantidade do produto P de I manufaturado então, vamos supor que a gente vai fazer P1 e P2 a gente assumiu que os produtos 1 e 2 vão ser feitos na nossa fábrica a gente optou por isso e aí a gente quer saber o seguinte olha, tá bom, como é que vai ficar a função objetivo agora, então? eu vou olhar as informações da tabela 3 e vou ter, então, que a minha função objetivo é maximizar Z igual a 5X1 mais 2X2, tá? o que mais? eu tenho aqui restrições considerar apenas os fluxos dos produtos 1 e 2 e aí, vou usar as informações das tabelas 1 e 2 para formar as restrições vamos dar uma olhadinha como é que vai se dar isso eu peguei aquele diagrama coloquei apenas os fluxos de 1 e 2 dos produtos 1 e 2 e aqui estão as nossas tabelas então, como é que eu vou pegar as informações das tabelas e usar para esse nosso diagrama? então, veja o seguinte o produto 1 vai passar só pela máquina 1 então, ele vai gastar 1 unidade de tempo da máquina 1 sendo que o total ali da máquina 1 é de 9 unidades de tempo então, eu escrevo aqui, a primeira restrição relativa à utilização da máquina 1 pelo produto 1 uma unidade de tempo do produto 1 vai consumir um total de 9 disponíveis da máquina 1 agora, o produto 2 ele vai passar pela máquina 4 então, o produto 2 vai passar pela máquina 4 e vai gastar um tempo de 2 duas unidades de tempo para sair um produto 2 da máquina 4 sendo que o total de tempo disponível da máquina 4 é 9 então, vamos escrever isso em uma restrição algébrica cada unidade de x2 vai gastar duas unidades de tempo da máquina 4 que tem 9 no total e, para finalizar a gente tem uma máquina 2 que é compartilhada tanto pelo produto 1 quanto pelo produto 2 e aí, tomar cuidado porque aqui eu tenho que o produto 1 cada unidade do produto 1 gasta duas unidades de tempo da máquina 2 e cada produto 2 gasta uma unidade de tempo então, se eu colocar sendo que o total disponível é 12 colocando isso tudo numa restrição eu tenho 2x1 mais x2 menor ou igual a 12 portanto, são as restrições do meu problema aqui é a minha função objetivo de maximizar e eu posso fazer o que? eu posso pegar aquele solver online que a gente já estudou em vídeos anteriores e nesse endereço aqui coloco o meu modelo vou lá em model coloco o meu modelo conforme a gente viu no slide anterior e aí, com isso eu posso, então após colocar o modelo eu vou obter essa solução aqui essa é uma parte da solução aqui eu tenho a região factiva repara que aqui é o nosso ponto ótimo e, nesse caso nesse ponto aqui variável x1 igual a 6 variável x2 igual a 0 muito bem e qual é o valor da função objetivo aqui eu também obtenho lá analisando a saída do meu modelo lá online vai ser 30 e para finalizar as restrições vamos ver quais são as restrições que a gente tem aqui que estão folgadas repara o seguinte o slack então, m1 a máquina 1 restrição relativa a capacidade da máquina 1 está folgada m4 folgada m2 não está folgada não tem folga folga 0 e o valor dual aqui é 0 aqui eu tenho um valor dual ou seja, se eu aumentar a capacidade da máquina 2 em mais uma unidade de tempo eu tenho esse ganho em unidades monetárias na função objetivo a minha função objetivo vai passar de 30 para 32.5 se eu aumentar em uma unidade a capacidade da máquina 2 é isso que está falando nessa linha aqui tá então, essa é a restrição relativa à máquina 2 que está digamos assim sem folga então, para resumir a nossa solução nesse primeiro modelo x1 igual a 6 x2 igual a 0 z igual a 30 o que eu poderia ter feito? eu poderia ter feito então, aqui resumindo esses valores o que eu poderia ter feito também? a minha variável de decisão ela poderia ser diferente ao invés de eu ter escolhido p1 e p2 eu poderia ter escolhido p1 e p4 então, agora supondo que apenas os produtos 1 e 4 foram selecionados o que eu vou fazer? a minha função objetivo vai ficar diferente aqui z igual a 5x1 mais 3x4 e as restrições relativas ao fluxo dos produtos vai ser relativa aos produtos 1 e 4 então, vamos fazer o nosso diagrama aqui vai ficar agora desse jeito e a partir disso e usando as informações das tabelas 1 e 2 eu posso construir as restrições então, estão aqui as tabelas 1 e 2 vamos lá então, vamos lá produto 1 a gente já fez aqui lá no modelo anterior mas vamos fazer de novo aqui eu vou olhar a máquina 1 que vai passar o produto 1 e vai consumir uma unidade de tempo da máquina 1 sendo que eu tenho um total de 9 então, está escrito aqui a restrição relativa à utilização da máquina 1 a restrição relativa a o produto 4 na primeira etapa do produto 4 eu tenho que usar a máquina 4 e gasto uma unidade de tempo dos 9 que eu tenho ali disponíveis da máquina 4 então, vou escrever agora aqui a restrição relativa à utilização da máquina 4 pelo produto 4 perfeito eu tenho agora a segunda etapa do produto 1 que é utilizar a máquina 2 só que cada unidade que eu fabricar do produto 1 vai gastar 2 unidades de tempo da máquina 2 de um total de 12 então, vamos escrever aqui é isso aqui em termos algébricos e finalmente eu tenho aqui a segunda etapa do produto 4 que é, na verdade utilizar a máquina 3 sendo que cada unidade que eu produzir do produto 4 nessa máquina vou gastar 2 unidades de tempo da máquina 3 num total de 13 está aqui 13 está escrito isso são as nossas restrições além das restrições de não negatividade que você também deve escrever e aqui a função objetiva é maximizar 5x1 mais 3x4 ponho isso tudo no modelo e vou ter essa solução aqui então, agora a nossa região factível é esta e observe aqui esse ponto azul mais escuro que ele, na verdade está informando para a gente onde está a solução ótima então, essa solução ótima aqui eu tenho x1 igual a 6 x4 igual a 6,5 e o valor da função objetiva deu um salto bastante grande 49,5 então, esses dois produtos aqui levam a gente a uma função objetiva melhor aqui eu tenho as restrições o mapeamento de como estão as restrições repara que a restrição 2 e 3 relativa às máquinas 2 e 3 não tem folga e aqui eu tenho qual é o incremento na função objetivo caso eu venha aumentar em uma unidade o recurso disponível para 2 ou para 3 é isso aqui muito bem então, essas duas restrições aqui m2 e m3 são as restrições que não tem folga estão no limite se eu aumentar ou investir nessas máquinas eu vou ter esses ganhos aqui na função objetivo ok legal agora para resumir então, no modelo 1 a gente tinha x1 igual a 6 e agora permaneceu em 6 o x2 era 0 a gente passou para x4 foi para 6,5 e o nosso z que a gente tinha no modelo 1 era 30 agora foi para 49,5 então, com isso a gente tem um comparativo de como é que vai se dar como é que vai se comportar a nossa linha de produção otimizada para cada portfólio que eu escolhi ali seja P1, P2 ou P1 e P4 tá bom? bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo ele é um vídeo preparatório para a avaliação boa sorte aí com a avaliação e até uma próxima aula tchau tchau